Ae, levanta a mão sem maldade, mano Levanta a mão pra ficar bonitão Cês quer ver rimar boa? Então levanta a mão que amanhã é feriado O GV falou que amanhã é feriado Aí você tá ligado, mano, então não cague o cele Aí ele falou, amanhã é feriado Claro que cê não sabe, mano, ele é passar pele Você não faz a pena de verdade Eu não vou ensinar, gente Eu peço pra começar pra não dar tempo do MC Fugir da minha frente Tudo bem, né, mano? Você pode até falar de pele Você já tá ligado que agora já faz a dobra Você pode falar de pele Breno aqui no Rebele Porque eu não toco de pele Mas na batalha te cobra, pô E agora eu sigo insano, provano Que infelizmente contra mim Cê sabe que na batalha contra você Eu tô brincando, filho Cê mandar de mano aqui não significo De outra vez o verso pesado eu não pacifico Cê quer falar de cascavel? Não é cascavel De vocês o casco-bico Cê não faz a rima de verdade Por isso, mano, você tá ligado Que eu nunca acabo Na verdade, você é tipo um réu Cê é cascavel, chama atenção pelo rabo Só que tudo bem, ele fala até que casca o bico É um MC de enfeite Cascar o bico, demorou Vou jogar sua cara na parede, pô Cê tá à toa Talento proporcional, tamanho da cobra Você é cascavel ou titan ou boa? Cê tá ligado, né mano, que Vadapeia aqui vai te matar Manda pra parede Vampinha da X-Man, mano A parede eu vou atravessar Cê é uma verdade Então, cê tá ligado, mano, tá na sede Na verdade, eu sou Deadpool Tô quebrando agora a quarta parede Também cê quebra a quarta parede E mano, cê sabe que tá complexo Cê quebra a quarta parede Não sai do universo Agora que eu quebro Sabe que eu já faço e você pode falar até de X-Man Só que infelizmente, sua derrota é eterna Cê é tão inútil quanto Xavier Move tudo Só que não tem mobilidade pra mover a própria perna Eu sou Xavier, mano, eu tô numa cadeira Você tá ligado que rimando, eu sou capaz Mas minha mente já tem caminhada E faz o que dubra a perna que não faz Cê não faz a rima, cê é neficaz Por isso, mano, essa que é levada Xavier, mesmo sendo um cadeirante Com parada, você no rap tem mais caminhada Demorou, só tô passando na frente de caminhada Sabe que eu já vou rimando, você é de enfeite Só que o Breno usa agora que rima pra cacete Não entra na minha frente, Magneto Capacete Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho Menino a zero, tudo que vai volta Segura o BA, segura o BA, segura o BA, segura o BA Na batalha cê tem um colete que é a prova de bala No singular, calma que essa fita eu vou explicar Cê olha o Breno chegando, o que que houve? Meu colete é a prova de bala, eu sou verde, não é a prova de Grove Sem maldade, só que você se emociona Porque eu te mato na sua minha casa Então toma bala de goma, cê não tá entendendo essa parada Porque eu posso ter errado, mas chego na improvisada Balá de goma, tudo bem, eu faço verso Mostrando que contra mim agora, que você já é controverso Eu faço verso agora no improvisado Balá de goma, cê é viciante, mas é o câncer disfarçado Sem maldade, só que você é um fiasco Na verdade, você é bala de gama e hoje é vice feito vasco Aê, ooooh Eu já percebi que cê é visão de fomo, então te mando pra Osasco Ele é o Vasco, rimação nova Vasco é só inverter a sílaba Tô cavando covas Sabe aqui comigo, cê não vai argumentar Ele tá cavando covas, mas eu rima esmo Primeiro MC que cava covas pra si mesmo Aê, ooooh Você não faz rima, de você nunca que vou ter piedade Eu tô cavando minha cova, eu vou improvisando Temporada nova da Walking Dead mês que vem Tô lá atuando Certo? Agora sim, repite Sua rima é pobre, ela não é Rick É que eu sou a Irlanda, aqui cê nunca tá infame Cê é o The Walking Dead, eu sou zombie de tsunami Aê, ooooh Tá entendendo aqui no erétil Por isso já percebi que seu cérebro é infértil Tudo bem, só que cê sabe agora, você é um pivete Você é 10 de asso e uns do Xbox Desconecte o Kinect? Tá ruim Cê não sabe agora, aqui na levada Por isso cê não desbloqueia a machadada Mas cê tá ligado que eu já causo dores Por isso, JP faz a rima e não te integra flores Eu falo até de ódio e de amores Mas sabe que o meu movimento não se resume só a sensores Ooooooooh Terceiro! 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 Jimmy, you're the people, boy Agora é o real, hein, família? Essa é a história do alô que te chamava Ah, não deixava! Ah, não deixava! Essa é a história do alô que te chamava Ah, não deixava! Ah, não deixava! Tá, tá, ó Nada a ver aí Você falou até de flores, então pega Vou fazer essa construção Sabe rimando sem rima horrores Até porque você aqui é o vacilão Eu peguei várias flores andando no meu caminho O sangue escorreu pelas mãos Mas com os mesmos eu fiz meus pergaminhos Tem mesmo sem os pergaminhos A rima que é boa Com o espinho das rosas que eu fiz minha coroa Mas você não faz a rima E eu sou arquiteto Certeza que um boy branco não entra no jardim sequer Não vem com essa não que não vai mais colar na roda Cê sabe que essa fita que chega te incomoda Falou até de espinha agora Sua rima não dá revolta Espinha o X-men, pelo visto o Scott ficou na escolta Cê tá ligado, né, mano? Que joda faz o verso Por isso eu tô de chavano Só que o Scott é summer Aqui você não é homem O Scott é summer Quando eu rimo o Breno some Breno some, só que eu sou sujeito homem Cê sabe que eu já faço verso, né, meu mano? Chega e cabe Você pode ser o Scott, sabe? Eu assemelho jogando o Playstation 2 Não pega porque lá só dá tela vermelha Eu tô jogando o Play 2 No começo eu sou matriz Cê não entendeu? Essa fita, mano, eu não me queijo Enquanto na roleta cê fica pedindo Playstation Demorou, é matrix Cê rima horrores Então vamos pra Bahia dominar a batalha das torres Ou não sei Cê quer falar dessas fitas Mas quando eu faço flow A construção você desacredita Torres tipo de xadrez Mas aqui eu tô na pele Por isso que eu sou um cavalo Porque eu escuto o Dom L Aê! Cê não entendeu? Eu te mato em L Representando a pele E também a Mari L Vai tomar um fatality Seu verso é comum Playstation Dom em xadrez Cavalo só anda em L1 Só que cê sabe rimando Cê tá entendido L1 salve pro mano de Mauá Perdeu, não vem sem mal agradecido É que eu aperto L1 e L2 depois Se o assunto é controle Você é só um R2D2 Mas falou que chato Que é boa Soldado atravessa o tabuleiro E recupera a coroa Simplesmente família Agora fudeu hein Vamos pro ordem de rimas Sem maldade Barulhos pra quem gostou das rimas de Breno Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP Aê! Jovei nos campeão Tio N1 no campeão Caralho Tão louco a filha Muitos que estão aqui Fizeram parte pra eu ser um MC Entre aspas de construção Preu Tá tentando colar aqui sempre Mas deu uma parada É falta de motivação É foda eu pensar que dias atrás Por conta da depressão Eu era um cara fraco De alma e de espírito Que tava sem força Pra levantar do meu colchão Mas hoje eu tô mais suave Eu resolvi dar um tempo pra mim mesmo E repensar em várias fitas Ver realmente quem tá em volta de mim Quem acredita e quem desacredita Então decidi colar naia do Chaves Onde eu criei a batalha primeira que eu batalhei E lá os men não se inspiram em mim E eu sei Que de uma coisa eu sei Que lá ainda vai crescer pra caralho E é isso mesmo Cê sabe uma coisa que eu tenho pra falar Que dessa vez eu parei Mas eu voltei Cês pode ter certeza Que agora é pra ficar Isso mesmo é pra ficar As paradas que eu sinto nem é um tanto diferente Mas é uma fita que eu falo Olhando no olho De que a gente dá minha gente A fita é a que a gente vai pra casa Se pá a gente sempre desacata Mas no final das contas A mesma batalha que tá dando vida É a mesma que nos mata No fim a gente sente essa parada Mas é muito mais do que cê mandar uma rima É vou cê sentir isso aqui na caminhada Cê sabe que é muito mais que disciplina É muito mais que rimas jogadas na roda Caso cê não saiba Essa porra é uma batida Porque tem moleque que abandonou os estudos Pra viver de rima Cê sabe que eu afirmo Essa porra é minha vida Se cês não tô sentindo Mano eu lamento É porque é muita fita que sai daqui dentro Hoje eu tô rimando no centro Antigamente eu não colava no centro Mas lá em casa me concentro Porque o Breno Zé Prova de superação Agora é minha motivação O moleque começou depois E agora mano ele voltou Depois de meses e voltou campeão Pra mim essa parada não é uma derrota Muitos sabem mano quanto eu tenho de vice Mas sabe que Cenas antigas esse moleque eu vice Eu ia falar Quero ser igual Quero ser igual a todos que tão aqui Até o Derek Zipa tá começando Drekoy que eu conheci esse ano Ou todo mundo aqui que tá me olhando Aqui eu tô falando É muito mais do que o Que do campeão Aí cê sabe que essa aqui que é a proposta Às vezes a gente só faz um freestyle maneiro Que não precisa ser constituído em ataque e resposta O que é 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 que é